Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Zumbis, segundo a ficção, são cadáveres que de algum jeito foram reanimados e vivem por aí a perambular, agindo como se fossem mortos-vivos. Nos filmes, geralmente as pessoas se tornam zumbis depois de contraírem um vírus ou algo do tipo. Bom, mas e se todo esse papo de mortos-vivos for realmente verdade? Até hoje não há registros de humanos que se tornaram zumbis e ficaram por aí vagando em busca de carne humana. Mas no mundo animal, isso é mais comum do que você imagina, mesmo que não envolva todos esses detalhes. Recentemente surgiram notícias de que alguns pombos do Reino Unido contraíram uma doença estranha, que faz com que o pescoço da ave vire para trás e ela tenha alguns comportamentos fora do normal. O que faz os pombos agirem assim? Como isso é possível? Vem comigo, que eu te conto tudo o que sabemos sobre o caso dos pombos-zumbis. Em agosto de 2013, algo de muito esquisito aconteceu na Rússia. Os cidadãos de Moscou começaram a relatar que os pombos estavam se comportando de forma confusa, como se fossem suicidas. Eles ignoravam os carros e as pessoas que se aproximavam deles, o que fez os moradores da cidade chamarem as aves de pombos-zumbis. Pombos estavam perdendo o equilíbrio, caindo de lugares altos, mesmo sabendo voar, enquanto outros estavam descansando seus picos no chão ou andando em círculos. Na época, especialistas disseram que esse comportamento era uma consequência da doença de Newcastle, que antes de matar a ave faz com que ela se pareça com o zumbi, perdendo a orientação e voando sem senso de direção. Embora muitos moradores de Moscou tenham interpretado a praga das aves como um sinal de que o fim dos tempos está próximo, especialistas afirmaram que os pombos geralmente morrem em massa durante o verão de Moscou, quando essa e outras doenças tendem a se proliferar. Quase uma década depois, o mesmo parece estar acontecendo no Reino Unido, só que com um detalhe que deixa a situação ainda mais bizarra. Os pombos estão aparecendo com o pescoço torcido? É, os meios de comunicação começaram a compartilhar a imagem assustadora de pombos com o pescoço virado, afirmando que eles estavam se tornando uma espécie de zumbi. As autoridades também notaram que houve um aumento no número de pombos que chegaram aos abrigos de animais, e que a maioria deles apresentava sintomas neurológicos causados por um paramixovírus. Para quem não sabe, o paramixovírus de pombos pode incluir sintomas como pescoços deformados, corpos extremamente magros, que tiram a capacidade dos pássaros de voar, andar em linhas retas, mover-se rapidamente ou ter reflexo para qualquer tipo de situação que ofereça comida. Especialistas também afirmam que é comum que as aves fiquem com as fezes verdes e que existe um alto risco de morrer alguns dias depois de a ave ser infectada. Algumas delas podem apresentar tremores ou mesmo paralisia das asas e pernas. A doença é viral e também pode afetar as aves domésticas. As aves infectadas às vezes se machucam como resultado de sua incapacidade de se equilibrar ou voar bem. Em resumo, a doença é altamente infecciosa e pode se espalhar através de fezes e outras secreções. As poucas aves que sobrevivem à doença viral geralmente são sacrificadas pelos humanos para evitar que a doença se espalhe ainda mais. Apesar de ser um vírus bastante agressivo para os pombos, ele afeta com menos gravidade os humanos. As pessoas que entraram em contato com aves infectadas podem desenvolver conjuntivite, mas nada grave que irá comprometer a saúde das pessoas. As autoridades do Reino Unido também informaram que o vírus se manifesta com maior incidência em aves de cativeiro e não tanto nas selvagens. E recomendaram que qualquer caso fora do normal deve ser comunicado. Se você acha que isso é coisa que só acontece no Reino Unido ou na Rússia, saiba que você está redondamente enganado. Aqui no Brasil, por exemplo, casos de paramixovírus em aves já foram identificados em 2019, quando pombos foram encontrados já sem vida, próximos ao centro de controle de zoonoses da cidade de São Paulo. Isso aconteceu dias antes do evento climático, que deixou o céu de São Paulo completamente escuro por volta das 16 horas da tarde. Quando tudo aconteceu, especialistas acreditavam que os dois eventos podiam ter algo em comum, mas descobriram que as aves estavam infectadas pelo paramixovírus aviário do tipo 1, também conhecido como vírus da doença de Newcastle, o mesmo que foi encontrado em Moscou. Após análises, também foi revelado que o vírus circulava silenciosamente no Brasil desde 2014, e que o mesmo problema tinha sido identificado em Porto Alegre há cinco anos. Pelo fato de as duas cidades serem separadas por mais de mil quilômetros, isso mostra o potencial desse patógeno de se disseminar sem ser percebido. Especialistas explicam que é crucial tentar prevenir a infecção viral depois de incubada. Eles observam que o vírus não responde aos tratamentos, embora os cuidados veterinários possam reduzir a gravidade da doença e aumentar a sobrevivência da ave. No Reino Unido, os relatórios apontam que a doença viral ocorreu um mês depois que 155 locais em todo o país relataram surto de gripe aviária, que abateu cerca de 3 milhões de aves. Mas o que de fato acontece? Isso é comum na natureza? Apesar de não ser frequente o surgimento de doenças que transformam os humanos em uma espécie de zumbi, existem alguns casos na natureza que mostram que isso é mais comum do que você imagina. Em 2019, os cervos de algumas regiões dos Estados Unidos apresentaram comportamentos fora do comum. Além de atacarem humanos, os animais estavam tropeçando pelas florestas, às vezes babando e, em muitos casos, extremamente magros. A explicação era uma doença pouco conhecida e sem cura que deixa os cervos com um aspecto de zumbis, chamada de doença debilitante crônica. A condição é causada por proteínas que, de alguma forma, se tornam infecciosas. Pouco se sabe sobre essa doença, mas alguns sintomas já são bem conhecidos. Na maioria dos casos, o animal começa a se deteriorar até que perde a capacidade de se mover. Aos poucos, o corpo vai parando de funcionar até que o sistema se colapsa e o animal morre. Sabe-se também que essa doença só afeta cervos, viados e alces. Porém, existe uma doença bem parecida com essa que já fez algumas vítimas humanas. Estou falando de uma condição de nome estranho e difícil até de falar, que vai aparecer na sua tela. Na verdade, trata-se de uma nova variante dessa doença, que causa a degeneração do cérebro e morte. Essa variante costuma atingir pessoas mais jovens e geralmente é contraída através do consumo de carne de animais contaminados com encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como doença da vaca louca. Talvez você não se lembre, ou nem era nascido ainda, mas durante a década de 80 e 90, a vaca louca fez com que cerca de 4,4 milhões de animais fossem sacrificados. Nessa época, as pessoas não acreditavam que a doença pudesse ser transmitida para os humanos. E cerca de 178 mortes foram confirmadas, além de centenas de outras pessoas que foram contaminadas, mas que não apresentaram os sintomas. Então quer dizer que é possível, assim como acontece no mundo animal, que os humanos fiquem com um comportamento parecido com os zumbis que vemos nos filmes? Sim, é possível. Mas não é exatamente igual dos filmes. Essa doença pode provocar mudanças de personalidade, ansiedade, depressão e perda de memória. Nos casos mais graves, a pessoa pode até entrar em coma. E como não existe nenhum tratamento eficaz, o que os médicos podem fazer é aliviar a dor e os sintomas. Felizmente, essas doenças que afetam os humanos são bem controladas, assim como as doenças que afetam os animais. Portanto, caso você veja algum pombo com o pescoço torcido, fique tranquilo, pois apesar de apresentar o comportamento de um zumbi, a ave não se transformou em um. Eu fico por aqui, mas antes de me despedir, quero te contar uma novidade. Você sabia que a Fatos Desconhecidos agora tem sua própria marca de roupas? Em nosso site, que você pode acessar a partir desse QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição do vídeo, você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos, disponíveis até agora. Depois conta pra gente nos comentários o que você achou das nossas camisetas. Então, eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau! Tchau!